Santa Catarina ocupa lugar de destaque no Brasil quando o assunto é o que? Desenvolvimento econômico. Mas um dos desafios para empreendedores é promover os avanços na economia, preservando o meio ambiente. Aí que entram os órgãos ambientais, as leis e a conscientização. Tudo em busca da sustentabilidade. Dá uma olhada. Toneladas de estruturas metálicas em 50 mil metros quadrados, um canteiro de obras a todo vapor. Em meio a tudo isso, detalhes não passam despercebidos. É o meio ambiente dando licença para que o desenvolvimento aconteça. Uma mudança que não acontece de graça. Para ter acesso às licenças e atender as condicionantes para a obra, a concessionária que administra o aeroporto desenvolveu 13 projetos voltados à sustentabilidade no campo de trabalho. Monitoramento de ruídos, da qualidade do solo, cultivo de plantas, resíduos de materiais de construção, separados e encaminhados para reciclagem. E para tratar o esgoto produzido pela atividade operária, uma estação construída exclusivamente para o tempo que durar a obra. Hoje nós temos cerca de 1.200 funcionários trabalhando atualmente, então a gente precisou se estruturar para não ter nenhum impacto nas nascentes, na água. Então todo esse esgoto é tratado com muito cuidado e após isso entra a questão do monitoramento. Não importa o tamanho do empreendimento ou o setor de atuação, garantir mecanismos de preservação e consumir recursos de forma consciente são obrigações que precisam ser aplicadas por quem empreende. Em Santa Catarina, a Federação das Indústrias tem um setor exclusivo para debater, orientar e incentivar as práticas sustentáveis. O que a indústria quer? Ela quer otimizar o processo, melhorar o processo para que? Para que ela gere menos resíduos, menos rejeitos. Quanto menos rejeitos e resíduos, mais eficiente é o processo. E com isso você está otimizando, você está sendo mais competitivo. Ao mesmo tempo você está tendo um produto com melhor valor agregado. Hoje os ambientalistas já trabalham com dois conceitos diferentes de sustentabilidade. Ambos têm como base a economia, a sociedade e o meio ambiente. O que difere os dois é o que tem prioridade nas ações. Se o que vem primeiro é economia e sociedade, com o meio ambiente em segundo plano, a sustentabilidade é fraca. Agora, se o meio ambiente vem em primeiro lugar, coexistindo com sociedade e economia, aí a sustentabilidade é forte. E é nas mãos desta fórmula que está o futuro. Com a ajuda de ferramentas que vêm da lei. Há mais de 30 anos, a Política Nacional do Meio Ambiente traz elementos como o zoneamento ambiental, o licenciamento de atividades, as penalidades e compensações que amparam o desenvolvimento, defendendo a natureza. Antes de nós termos economia, antes de nós termos a sociedade, nós temos uma questão ambiental que sem ela, nós mesmos temos que nos entender primeiro como integrante desse sistema. E lembrar que deve estar em harmonia para que nós tenhamos sim um por vir. A questão ambiental passa, antes de tudo, por essa discussão entre todos os atores, incluindo em todos os setores, a sociedade nessa discussão, para que nós tenhamos a delimitação muito clara do que eu posso e o que eu não posso fazer. Santa Catarina tem previsão para crescer mais do que o dobro do país em 2019. A estimativa de aumento de 4% no produto interno bruto. O Estado é vice-líder no ranking nacional de competitividade. E aí, não é só a economia que se destaca. Entram também a infraestrutura, o capital humano e a sustentabilidade ambiental. O Instituto do Meio Ambiente faz a ponte entre o desenvolvimento e a preservação, com um licenciamento ambiental criterioso, construído a partir de normativas que fazem de Santa Catarina um dos estados modelo em credibilidade na emissão de licenças. A informatização agiliza os processos, com opções de licenciamento por adesão e compromisso. E um sistema informatizado facilita o trabalho de técnicos do IMA e dos municípios. Além da fiscalização dos empreendimentos, com o uso pioneiro de tecnologias inovadoras. Tudo para ficar de olho no crescimento, que precisa ser responsável. No novo aeroporto, que se agiganta na paisagem e promete ser referência em modernização, as ações não tão visíveis já são motivo de orgulho. É um desafio, mas a gente tem tudo isso mapeado, né? E creio que a gente vai conseguir chegar na inauguração desse terminal, com certeza, sem impacto. Mas nem é preciso ser tão grande para ter papel transformador na busca pela sustentabilidade. O direito a um ambiente equilibrado é preceito básico na Constituição. Os deveres são de todos nós. Se cada um de nós entender que, antes de tudo, temos um dever para com as gerações que ainda vão vir, nós temos muita necessidade de entender qual o nosso papel de transformação nesse ambiente. Porque senão nós podemos não deixar nada para as nossas gerações futuras. E as gerações futuras estão logo ali. Legenda Adriana Zanotto